Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e sou mais uma vez forte literária. A gente tá aqui, diretamente de São Paulo, na Bienal, com essas pessoas maravilhosas. Se apresentem. Uau! Aqueles não sei o que são, ok? Eu esqueci, não. Sim, filha! Cara, eu sou a Camila, do canal Guerráquia, e já apareceu aqui, então. Já apareceu? Maravilhosa. E eu sou a Yara, do Conto Encanto. Já apareceu aqui no canal? Já apareceu também. Olha aí, tudo aqui já é da casa. Primeiramente, antes de tudo, todos os links para os canais delas no Instagram. Para tudo, vai estar aqui no box de descrição. Então já acessa lá, já segue todo mundo, já dá like no vídeo. E vão ter vídeos da gente com elas também. Então vai dar tudo aqui embaixo. Vejam tudo. Você não vai se arrepender. Pronto. Tá bom, ninguém vai se arrepender não. E a gente tá fazendo perguntas a partir desses cards sobre livros, que vão gerar conversinhas e respostas marotas. A gente tirou as perguntas desse Puxa Conversa, que é uma organização aí sobre o cinema, mas a gente tá adaptando o meu livro. Sim. E que foi organizado por Josival Nunes. Ou seja, ele quem foi. Valeu Josival Nunes. Valeu Josival Nunes. E faz a parte. Vamos lá, quem começa? Tu. Tá. Eu vou perguntar a vocês, qual é o seu livro nacional preferido? Cinco. Qual é a regra? Olha, pra mim eu consigo pensar num que eu li esse ano, que eu gostei demais. Eu acho que ele devia ter mais repercussão, que foi A Morte, A Vida Invisível de Ulisses Guzmão, escrito por Marta Batalha. E, sério gente, ela já lançou outro também, e eu também quero ler essa autora, só que esse aí é muito bom, muito interessante mesmo. Sobre a mulher na década de 40 aqui no Brasil, assim, que é na sociedade carioca. Amém. Muito legal. Eu fico um ponto em dúvida porque nos últimos tempos eu tô lendo muito autor nacional, descobri muito vários autores novos, mas eu acho que eu vou adicionar isso aí, né? É o primeiro momento. Tem que buscar a bábbi lá no... Nossa, eu tô sendo um mega secado. É, eu tô sendo um super legal. Eu tô sendo um super legal. Eu tô sendo um super legal. É, eu tô sendo um super legal. Mas, assim, Vita Martins, Lácia Ciciriane, Iris Figueiredo, Valência Marini, Améla, Bruna Pontes... Nossa, o listo. Maravilhosa. 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 Ele é muito bem escrito, primeiramente, e ele traz uns questionamentos, assim, você fica ali com medo do quão perto, longe e perto da realidade é. Então é muito, muito, muito bom. É um livro que não é a nossa realidade, mas é tão ali do ladinho. Então é perto do que bate aquela coisa, caramba, a gente não tá muito longe disso, sabe, é um negócio. Você consegue ter uma noção, né? É muito assustador, mas é muito bom. Eu vou assustar aqui um livro na vida que era, que se tudo começa. Porque eu li muito recentemente, que livro mais brilhante minha mente? O William Farnesca, Luiz. Ah, eu já ganhei o meu. Dos últimos anos eu me alegrei. É um livro tão importante pra muita gente que se vê naquela, na pérdida do protagonista. Porque a gente sempre lê livros, ai, o GVT, e os personagens dizem, ai, de superação, vai dar tudo certo. Mas aí quando você não encontra isso, e quando você não encontra isso dentro de casa, né? Tem muita gente que passa por isso. Nossa senhora. Cara, muito, muito, muito legal. Inclusive, os três a gente já rolou aqui, né? Tipo, não vem comigo, eu não conheço. Mas tipo, você já falou que tem vídeos específicos e assim, olhem. São livros que, realmente, interessam muito. É, viu? Sei que as pessoas conheçam, porque são histórias, cada uma no seu futuro texto, são muito importantes. Histórias que merecem ser lindas. Total. Amei, muito bem, parabéns a todos. Vai, pronto. Essa pergunta é ótima, né? Pergunta, qual o melhor livro que fala de viagem no tempo? Eu já comentei aqui que a minha resposta pra essa pergunta seria a Kindred, dos últimos que eu li, assim, ó. É genial. Eu sei que, como eu falei até no vídeo, não é o foco do livro. Assim, ela não tem uma explicação exata pra, ah, isso tá acontecendo por isso e isso. Você não vai saber. Mas é uma viagem no tempo. E assim, a forma como ela traz e gera, acho que umas reflexões mais amplas ainda, no sentido de que ela fala de escravidão, né? Pra quem não conhece a história. E aí, você pensa que existia escravidão lá em 1800 e tal. Existia escravidão, de certa forma, um certo outro tipo de escravidão em 1970 e é muito doido. E aí, quando você traz pra casa, você, cara, não existe um caminho nesse tipo de escravidão nos dias atuais, né? Sim. Seja nas grandes empresas que a gente vê sobre, a gente, infelizmente, descobre, mas outro tipo de escravidão também. De trabalho, daquela coisa presa da rotina, de você, né, tá preso a tantas coisas que são instituídas e aí é bem legal. O que eu falaria, tipo, eu falaria Kindred também, é um dos melhores, mas eu gosto muito de O Fim da Eternidade, diz a Casimov. Principalmente porque ele traz a questão que, tipo assim, a gente sempre acha que tá avançando e que a gente é o povo mais avançado. Não necessariamente o Brasil, mas, eu digo, a terra mesmo, enfim, mas sempre pode ter alguém que é mais avançado do que você. Ninguém sabe, né? Ninguém. Às vezes até sabe. É, exato. E aí é que é legal, porque, tipo assim, é um chute no seu ego, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu vou ir pra outro lado, uma história de viagem de um tempo mais jovem adulto, um pouquinho mais divertida, que é Kronos, viajando. Que é com o adolescente e aquela coisa maluca, que você tem 16 anos e você descobre segredos na sua família e tudo mais. E é muito, muito, muito divertido. O segundo volume da trilogia tá chegando agora, pela Dark Side Books. Arrasou muito. O livro que eu vou dizer aqui, eu não sei se tem alguém já que já leu, mas eu já falei isso aqui no canal, já comentei há muito tempo. A letra Revivente, de Kent Gray. É um livro fantástico que eu venho de presente de uma tia minha, há muito tempo. E ele é tipo, quando o personagem principal chega em determinada idade, ele, tipo, sei lá, 45, não sei, enfim, uma idade. Ele volta pros seus 18 anos. Ele chega na cidade e ele sempre volta. E ele fica preso nesse intervalo de tempo e ele tenta cada vez viver a vida dele de uma maneira diferente pra tentar descobrir por que isso tá acontecendo. Porque imagina aí, você viveu sua vida toda, sei lá, 50 anos. Chega nesse momento, você volta pros 18. Puta merda. Você vai viver mais de 50 anos. Onde é uma coisa breve, tá entendendo? Caramba, que louco isso. E ele volta, sei lá, 10 ou umas 12 vezes no livro. Esse tempo todo ele tá tipo exausto, saturado, querendo saber o que acontece. Obviamente que eu não vou dizer. Mas é um livro fantástico. Muito bom que você consegue ver como você consegue viver a sua vida de várias maneiras, interferir na vida de outras pessoas. Mas ele continua com essa maturidade, assim. Ele volta, tá lembrando de tudo. Ele sabe ficar com a célula. Ele vai parar. Nossa, imagina que desespero. É, meio desesperador. E é super fantástico. Qual que é o livro que a gente tava comentando com o Rossel? Que o cara fica muito feliz, ele puxado pelo futuro, o cara fica triste, o cara... Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, mas a gente não leu, né? A gente só criou o seu livro. Só comentamos. Qual livro você tem vergonha de dizer que gosta? Não sei. Mas vamos deixar a dica de que você pode ler o que você quiser. Esse é o nosso momento. Que é o seu livro. Mas sempre tem aquele livro. Se a tua tia pega a lenda, você pega. Você finge que não esqueceu. Eu tenho vergonha de dizer que eu gosto desse livro, dessa série, mas não pela série, pela história, mas pelos títulos. Tipo, eu escondo mesmo. Possuída, macabra, macabra. Quase... Ligeiramente pecaminosos. Ligeiramente seduzidos. Ligeiramente seduzidos. Gente, essa série é a mesma coisa que os Bridgertons. É a mesma coisa. Por que que tu não põe os títulos, tipo, do que eu, não sei o que, né? Aí tem que ser ligeiramente seduzidos, pecaminosos. Bicho, eu odeio esses títulos. Nossa, mas a história é muito boa. Tipo, os protagonistas da época são muito legais. Não é nada tipo aquela coisa... É sério, é bom. É sério, eu juro que é bom. Eu juro que é bom, eu juro que é massa. Um que eu lembro que eu li, sei lá, uns sete anos, ou não acho mais, foi Diário de Vampira. Eu li, tipo, quase todos. E na época, tipo assim, na época... Não, gente, mas ó, como foi importante, eu não lia. Eu não gostava de ler. E aí, esses livros eu li, quase todos. Não sei, eu li, gente, eu li os quadros em, sei lá, uma semana, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei tipo, se eu parei de mara, não sei o que aí e tal. Hoje em dia, eu leria? Provavelmente não, mas pra mim, pelo menos, foi uma grande pauta. Será que ela não lê ainda? Será que ela não lê todos os dias? Eu acho. Tá mais licença, Carol, que tá lá no espaço reservado, assim. Aí tem Crepúsculo, o Bastard Girl. Supório, sim. Supório, sim. Supório. Pôster do Steffi. Cala aondeira. Não, eu vou dizer, gente... Ah, muito curiosa. Não, eu tô vendo, vi. Há muito tempo eu gostei na época. Ai, vai estar justificando, vai. Amém. Não, na época eu gostei. Eu em Crepúsculo gostei. A pessoa pegou, não, você gosta do filme. E por causa dos outros vídeos, né? O primeiro dava pra ser um livro único, cara. Pois é. Dava muito. Pra não ficar com uma coisa assim. Eu vou dizer que eu gosto muito da série do Tigre. Todo mundo me joga um pouco mais vezes quando eu falo. Eu não sei o bom de caso mesmo. A série do Tigre. O Tigre, tipo o sonho do Tigre, o rádio do Tigre, o delego do Tigre. Não conheço o Tigre. É ótimo. É uma coisa bem amorosa e meadosa. É muito chata. Mas muito é ótimo. Eu vou dizer que eu tenho um trocinho com o Terótipo e o autor que depende da água. É verdade. É verdade. Isso foi uma revelação. Foi. Nós descobrimos que existe um nicho de pessoas. Exato. São livros que eu não marco no Goodreads. Eu não marco no Scoop. Eu não falo no canal. Não li. Se você pegar alguém. Não li. Se pegar alguém. Não li. Gente, é uma porta que quando você abre, você não sai mais. Caramba. Já você sabe. Porque é uma... Você acha que tem que ficar algo muito especial? É... É que assim... São tantos que ela nem sai. É isso aqui. É histórias absurdas... É isso aqui. É histórias absurdas que... Sei lá. Me distraem assim. Então... Se eu li algum aparato que vem quando eu falei Kinder. Não. É um livro muito pesado. Que de volta pra pensar. Sim. De jeito muito denso. Aí... O que você passa? Sabe? Você pega alguém. Entre o CEO. E o CEO. Gente... Esse é muito bom. Qual a outra? Café quadro na calcinha. Café quadro na calcinha. Café quadro na calcinha. Que dica dele. Deus me diga, mas quem me dera. Credo. Que personagem você viu num livro. E faz pensar. Esse aí sou eu. Cat. Ela é... Super na dela. Ela tem umas paradas com ansiedade. Muito, muito segurança. E... Tá indo pro ambiente totalmente novo. Tem uma irmã que é aquela, né? É dela que é uma irmã. É... É... Tá indo pro ambiente completamente novo. Muito apegada à família. Gosta de escrever. Gosta de café. E tem umas paradas meio só dela. Tipo, ela tem a... Coisa de dança. Quando ela tá muito estressada. Ela coloca a música alta. Ela começa a dançar. Então assim. Eu me identifiquei com ela. Em um nível muito absurdo. Assim. E... Foi muito engraçado. Porque ela é uma personagem muito mais nova. Assim. Sabe? E quando eu lembro da Yara. De 17 anos. Eu me identifico mais ainda com a personagem. Assim. Até hoje. É a personagem que eu mais me conectei. Ai, Luiz. Tem que ter uma categoria das imagens. Tipo. Ah. Esquecem das coisas. Que são jornalhados. Que ficam meio ai. Perdidos na boca da cabeça. E você. Maitê. De amor por si. Tipo Felipe. De 15 dias. São personagens que. Puta merda. Quando eu lembro. Tá. Muito bem. Eu não pensei nessa personagem de primeira. Dava respeitando aqui. Acho que eu vou colocar a Emma. De um dia. Hum. Porque ela é. Assim. Um pouco. Enigmática. Levemente trouxa. Enfim. Ela tá insistindo ali no romance. Durante muito tempo. Ela é um pouco sentimental. Mas ela não demonstra tanto. E ela é meio objetiva. Sabe? Ela é meio racional. E eu sou um povo também. Um povo? Ok. Um povo. É. E aí. Eu sou mais fascinada. Do que sempre. E tal. Então. Eu me identifico. Bastante com ela. E aí. Eu sempre. Costumo falar. Que. A relação deles dois. É. 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 Tipo. Muito. Isso. Assim. Me relacionando. Todas as sastarianas. Na minha vida. Daquele momento. Ele é bem louco. E a pessoa sempre insistindo. Enfim. Que querem fazer. No fundo a ser. Mas. É. Super identifico. Então é isso pessoal. Se você curtiu. Essas respostas. Lembra. Que o link. Para você comprar. Esses vídeos. Está aqui. No box de descrição. Deixa aqui. Nos comentários. As respostas. Para essas perguntas. Para a gente. Conversar um pouquinho mais. Sobre isso. É ou não é. Não esquece. De seguir. Camila. No canal. Guerra. Aqui embaixo. Tá. Então é isso ai. Não esquece. Deixar o seu like. Vai lá no canais. Delas. Pra assistir. Os vídeos também. Deixa os likes. Se inscreve lá. Também. Não esquece. Em nome de Jesus. Fica ligado. O que está acontecendo aqui. No telefone literário. E valeu. Valeu. Peraí. Que leu. É isso. Apagou. Tem que gostar. Ah. Tem que gostar. Tem que gostar. Pode ser que eu gostei. Sim. É. Acho que é isso. A viva. L candidat.